Agora da nossa dica da fábrica dos óculos, e eu tô com esse óculos aqui que eu amei de paixão e que é uma grande tendência agora o óculos meio oval, ele é uma super tendência tanto em óculos solar quanto em óculos de receituário, vamos combinar né gente? Ele tem muito estilo e a fábrica dos óculos mandou um recadinho pra vocês, 10% de desconto em qualquer óculos, seja de receituário ou óculos solar e no prazo, é isso aí, a fábrica dos óculos está de aniversário e está dando esse super desconto pra quem precisar adquirir o seu óculos, tanto solar quanto de grau, lembrando que a fábrica dos óculos ela está aberta, atendendo, porque é um serviço essencial e também está fazendo delivery se você precisar, a fábrica dos óculos leva até você o óculos da sua escolha a fábrica dos óculos possui laboratório próprio, o serviço é muito rápido e além disso a fábrica dos óculos trabalha com os melhores preços e as melhores marcas e também tem a promoção Varilux em dobro, é Varilux, é Zay, são várias marcas que você compra o óculos, a lente e ganha outra idêntica, tá? Então você pode usar essa segunda lente tanto no outro óculos de receituário, um óculos pra leitura ou pra enxergar de longe, de perto quanto pro óculos solar, então você compra um e ganha o outro e hoje nós separamos modelos maravilhosos como este aqui, que eu já mostrei pra vocês este aqui é um verde intenso, que eu achei lindo também ele, pra quem não quer ousar muito na cor, quer uma cor mais discreta, mas quer um óculos de atitude ele é lindo, este azul aqui também é incrível, ó, esse aqui é igual da minha filha lindo, daí nós separamos este aqui também, isso é só uma palhinha dos modelos que é também numa cor mais chamativa, mas que traz muita atitude o óculos de tartaruga, que não tem erro, ele é um clássico, ó, nesse modelo mais tradicional e daí nós temos aqui, num modelo mais chique, afinal, este aqui é um Carolina Herrera, não é? e, por último, este aqui, que também tá lindo, não é? pois é, isso é só uma mostrinha do que a fábrica dos óculos tem pra você a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá